Você que tem uma menininha, olha que graça, gente. Olha, é muito lindo, é da fanfarrinha. R$12,00 em duas vezes. Tem várias estampas diferentes. Tem esse de malha aqui também. Irani, é uma graça, né? Quem tem menina, olha esses aqui. Esses são demais. R$12,00 em duas vezes. Irani, loja número? R$1.106. Telefone. R$227,0546. Você que tem menina, ó, leva. Tranquilo.